Vem, 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 deixa eu gostei de passarinho em todo o futebol Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eu vou casar minha mulher, pra eu filha eu tô falando da casa E hoje a morra briga, quando eu chegar em casa A mulher briga sempre tem caminho, eu quero que a gente tá me sentindo Ela vem me abraçar, ela não larga, eu vou falar com ela Ela não larga, eu vou falar com ela Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela É louca da minha mulher Eu rio que eu tô falando da casa E hoje a morra briga, quando eu chegar em casa